Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Hoje a gente vai falar sobre Metaverse. E para ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessa semana a final feira, inscreva-se no nosso canal e não esquece de ativar o sininho. E agora, vamos para o episódio. Tudo bem, Ragazzo? Tudo bom, Bruna? Tudo certo. Quem tem chamado atenção nessa nova tecnologia, no avanço de Metaverse, tem sido as Big Techs, para além do mundo dos games, que também tem chamado bastante atenção. E elas têm buscado atuar mais forte no sistema financeiro e tal. Como que essas coisas se conectam? A proposta de Metaverse com a área do sistema financeiro, uma que foi imediatamente associada ao anúncio foi a de cripto. Então, como que essas coisas se conectam? A proposta de Metaverse, a tecnologia com inserir isso no setor, tem sido falado? Tem, e eu acho que você tem aí um movimento que é mais óbvio e mais fácil de acontecer, que é de interação com os seus clientes. Então, a gente viu, a gente pegou algumas notícias, né, de relatórios da Coreia do Sul, né, mostrando que os próprios bancos e corretoras estão criando esses ambientes virtuais para poder desenvolver uma estratégia de relacionamento com os clientes, saindo daquela dinâmica das agências de banco, né, para você ir depois para um ambiente virtual para o seu telefone celular, até para você ir para esse ambiente virtual onde você tem interação social. E aí você pode explorar vários serviços no momento que você tem uma situação dessa, né, inclusive você pode fazer seminários, você pode fazer jogos de investimentos, né, para que as pessoas possam fazer simulações do que elas pretendem com os investimentos delas. Então, a primeira etapa, com certeza, vai ser essa de interação social. Você já tem alguma inteligência artificial hoje em dia nessa dinâmica, né, tanto que os atendimentos já estão indo para esse lado, mas muito mais do que isso, você vai buscar essa experiência que normalmente você teria presencial para o mundo online nesse quesito de atendimento. Óbvio que a gente precisa evoluir com isso, né, e tem vários desafios relacionados a essa circunstância, mas o ponto dessa história é como é que você vai conseguir, a partir disso, gerenciar um novo modelo de interação. Eu acho que o Metaverse consegue fazer nesse primeiro movimento, sobretudo a gente viu para a política de investimentos, né, e o tipo de interação que normalmente você teria com o teu agente, com o teu corretor, né, você consegue substituir isso dentro do ambiente online. Essa é a proposta, vai depender de tecnologia, do 5G, e a gente pode falar mais sobre isso. Eu acho que tem um outro bloco, uma dinâmica que você vai começar a ter os ativos digitais começando a ter valor também como ativos físicos. Muito do que você produz hoje em dia está muito relacionado à plataforma na qual você está. Então, você tem ativos que você compra dentro do Fortnite, dentro de outras plataformas e de games, e ele só tem valor dentro daquela plataforma, ele só tem valor dentro daquele game. À medida que você começa a criar uma identidade digital que vai ser soberana, que você consegue caminhar entre diferentes plataformas, e aí você traz a ideia de interoperabilidade para a sua identidade digital e para os ativos digitais dos quais você é proprietário. Aí, essa noção de internet descentralizada e criptografada, porque você precisa ter as tecnologias de registro de propriedade que funcionem, nossa, acho que aí o caminho para o financeiro vai ficar muito grande, muito grande e muito diverso. Então, assim, tem muita coisa que pode ser interessante nesse aspecto, tem muita coisa. Tanto que o que a gente já trabalhou aqui no canal são os NFTs, então imagina, por exemplo, se você começa a diversificar a lógica do NFT para dentro das plataformas. Hoje você já tem esses ativos, eles são não fungíveis, você já consegue trabalhar mais com isso. Basta você pegar alguns estudos, né? Se os jogadores gastariam mais se esses ativos digitais tivessem valor no mundo físico, né? E a gente viu que o valor cresce exponencialmente, é muito interessante. E como você já tem a tecnologia, ou pelo menos o início dessa tecnologia via as NFTs, você pode criar aí, você pode expandir o volume de ativos que estão sendo negociados no mercado, dado que eles vão valer tanto no ambiente online, sem a limitação da plataforma nos quais a gente tem valor, para o ambiente presencial, o tamanho disso é imenso.